Agora ele vai ficar pesado, big beats do papado Parecida de explodir nas caixas, cordãozinho de ouro, preto é a cor da faixa Nós roda o mundo, nós domina tudo, isso aumenta o volume, nunca mais abaixa Credo que delícia, Deus me livre, marque-me ideia Eu amo teu cabelo enrolado e meu sonho é me enrolar com ela Ela quer flow, tenho vários, ela quer flow, tenho várias Ampliando a conta bancária, no mês, vários salários A culpa é do papado, meus irmãos tudo visionário Só papo de visão, rorox, mas eu fico melhor na Mulheres de notas